Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É vagabundo, hein? Tá encurralado, ele bota a cabeça e tira Ele bota a cabeça e tira E agora? O oficial tá atirando É vagabundo, hein? Tá armado Esse é dele, esse é dele Tá ficando de frente a frente com a polícia Aqui na favela de Antares Vai, vai...